O que é que esse negócio acabou? Foi onde que é? Foi? Sim Foi? De pé De pé? Assim? É Acabou Acabou, né? Moço, já acabou aqui Começa a sair da fumaça Acabou já isso aqui, colega? Acabou? Não vai pegar a fumaça, não Não vai pegar a fumaça, não Não vai pegar a fumaça 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 É o reality show do paciente Colega, acho que acabou aqui Eu vou passar por reavaliação alguma vez Eu não acho que não Tá bom o dia Já era? Depois na relação pode ir embora Obrigado então, tá? Tchau, tchau, obrigado Fala, amigo Valeu Eu não acho que só vou pegar É, cachorreira O bagulho doido, cachorro Ai, caralho, viu Onde nós veio parar? No hospital Ai, ai, ai Atestado Remédio pra caralho Amoxilina Tem um outro aqui que eu nem consigo ler O bagulho chapou, cachorro Chapou, chapinha É, moleque Branquela Nas escuras Eu não gosto de fazer isso assim Com esse cordãozinho novo Peraí O que eu fiz aqui, mano Tô todo atordugado também Tê, caralho Ai Cês não me levam a mal não, viu Gente, que É, hoje, né Nos últimos dias a gente tá na velocidade Slow motion, tá ligado, cuzão? É Deixei a seta ligada É sinal que eu dou seta, né É Dei seta pra encostar aqui É isso mesmo É Toca vlog, cachorro Reality show do doente, paciente Ah, vida Ah, deixa essa porra assim mesmo Eu queria deixar assim bonitinho Pra ficar mostrando, mas Como dói Ui, como dói O cara querendo sair Eu aqui ajeitando meu bagulho Vai, tio Deixa eu entrar aqui Não, vou entrar depois de vocês Isso é muito chato Primeiramente, né Olha Você ia pegar a contramão mesmo, feio Tô estranhando até a moto Sem baú Sem mochila Sem nada Sem a mulher da garupa Que ela veio comigo Só que ela teve que ir embora de busão Porque ela ia buscar neném Ai, ai Ô, tô aí, truta Desde as duas horas da tarde, mano Ai, ai Nem fui trampar Tamo de as testations Ai, vamos na bola de meia Pra não pegar muito vento Apesar que não tá frio, né O moletomzinho tá segurando bem É Então, primeiramente Agradecer vocês aí, mano Que através do Facebook lá Eu coloquei um post lá Na minha página pessoal, né Não na fanpage eu não coloquei Se eu não me engano Porque eu também tava zoadão Não sabia nem o que eu tava fazendo direito Aí eu tirei uma foto Me coloquei lá Que eu tava com 38 graus de febre, né, mano Agradecer o pessoal aí Muito obrigado aí pelos votos Pela minha melhora aí, né, mano Agradecer o O Daniel É, o Daniel O pai vai, né, moto Filmador Puta minha Que neném ali, velho É que já tava muito em cima Senão eu podia parar pra ela atravessar Mas ela também tá fora da faixa Tá moscando, né No meio dos carros Em vez de ela ir na faixa ali Que é dois carros pra frente dela A gente entende Porque tá com neném e tal É pesado Tem neném que pesa, filho Você carrega Se andar carregando neném Daqui ali é uma coisa Você andar tipo um quilômetro Carregando neném, filho O neném sai da Você pega o neném no colo Ele pesa Ele pesa um quilo Daqui um quilômetro Ele tá pesando 15 quilos Porque os seus braços cansam É, velho E a gente não sabe a distância Que ela tá andando Com o neném ali no colo É, né, velho Por isso que a gente dá uma xé, né, velho Então agradecer esse pessoal, mano O Daniel Paiva fez um vídeo aí, né É, o Daniel da motoca Moto filmador Isso mesmo, salve pra você, cachorro É Fez um vídeo aí Falando a respeito do que tem acontecido, né E Estimando as minhas melhoras aí, né Falando sobre mim Estimando as minhas melhoras Da hora, cachorro é nóis, mano É Também perdeu a vozinha esses dias, né Falar em salve Mandar um salve pro Stenner Tem o Stenner e tem mais um brother, mano Porra, mano Não tô lembrando quem é, velho Que pediu salve Que tava fazendo aniversário, tá ligado? O Stenner eu tô ligado, tá aí Tá fazendo aniversário 15 anos, né, mano É isso mesmo, velho Da hora, parabéns aí Muita felicidade Muitos anos de vida, cachorro Desculpa, nóis não tá fazendo aquele vídeo Emocionante, cheio de velocidade E pá e pum Do jeito que nóis gosta de assistir Porque o bagulho tá Nóis tá Tipo Creu na velocidade menos dois, tá ligado? Creu Ai, caralho Creu Ai, 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 ai Vamos chegar em casa, né Não sei nem se eu vou botar esse vídeo pra subir agora, mano Eu tenho que descansar realmente, velho Tá ligado, mano? E amanhã nó já vai voltar pra batalha, mano Amanhã nó já vai ter que voltar pras pistas Eu não consegui trabalhar hoje, mano Acolhei ruimzão, mano Tive muita febre durante a noite Vambora Muita febre Muita coriza saindo do nariz Mas é isso, cachorreira Sabe o que que é isso? Trabalho demais Gera suas consequências Pode trazer benefício Mas de vez em quando dá uma arriada no peão, tá ligado? Mas eu não vou parar não, sabe por quê? Porque eu ainda não cheguei no meu objetivo Então eu ainda não posso me dar o luxo de trabalhar menos A gente vai continuar no ritmo frenético É isso mesmo, cachorreira E assim que puder Em breve acontecerão algumas novidades aí Que vão me permitir trabalhar com um horário mais flexível Mas isso daí não tá dependendo muito de mim Então eu nem vou soltar a novidade pra vocês Porque eu não sei se vai acontecer de verdade Mas se acontecer vai trazer melhorias aí Pra mim e pra vocês Principalmente com quem compra na loja do motoco Aí quem compra camiseta, compra moletom Tá comprando os chaveiros agora Que daí eu vou poder me dedicar mais a isso É, cachorreira Opa Deu uma engasgadinha Fazer Fazerzinha Tamo desse jeito, cachorro Desse jeito, cachorro Chegando na quebrada já Pra alegrar, pra animar Agora não sei nem que hora que é Descarregou a bateria do meu celular É Deu pra pôr terceira na subidinha É, isso aí, cachorro Ai, ai Calma aí, tio Deixa eu passar aqui Os brothers da pizzaria ali É, pizza em companhia Melhor pizza da quebrada Pelo menos eu acho, né Na quebrada aqui não tem melhor Já trampei naquela pizzaria ali Mas trampar na quebrada pra mim é outro Vocês estão ligados, né, cachorro Trampar nessa quebrada pra mim é convite Pra voltar pro mundo das drogas Eu não quero Muita treta, bicho Então tamo chegando em casa Desenrolar o bagulho Tamo junto, cachorro Falou Estar aqui de boa Muito obrigado por deixar aquele like Muito obrigado pelas orações Pelos votos aí de melhores Mais uma vez Não canso de agradecer Tá ligado, mano Vocês me conhecem Eu não tenho esse ritmo aqui Olha o twistão do foco Esse não é o Monster Esse aqui é o paciente Reality show do doente, velho Muito obrigado por se inscrever Compartilhar e comentar Agora vamos descansar Porque o bagulho é louco Nossa, moleque Foda Até o próximo vídeo É nóis